a parada é o seguinte, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu joguei por umas duas horas e meia joguei por umas duas horas e meia de táxi e consegui mil e trezentos reais, mil e trezentos reais vocês estão entendendo isso? eu acabei de falar, mil e trezentos reais cara ah tá, deixa eu ver uma parada daqui, é que agora vocês estão vendo que não tem GPS ali no canto, eu tô aqui, tem que comprar o GPS aí tem que vir aqui, GPS, pronto, ativado, eu tenho que juntar um dinheiro ali, tem que chegar a dois mil aquilo ali aquilo ali que vocês estão vendo, mil e trezentos, tem que chegar a dois mil, quando chegar a dois mil eu vou comprar uma carteira de caminhão aí a gente vai fazer um caminhãozinho, caminhãozinho é um sistema novo, o sistema de caminhão é por level, tá ligado? quando você faz tipo as dez ou vinte entregas, se eu não me engano que tem, você pode ir pro level dois que vai ter outras entregas cara, o negócio é que isso aqui é difícil de ganhar dinheiro, hein mano tem gente que tá jogando a dois dias e tem vinte mil reais, mano não é fácil não, velho, tem que arrumar o dinheirinho os locais de droga, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó os locais de droga, bem, ó não existe no mapa, tá ligado? você tem que andar no mapa, descobrir aonde que pega, aonde processa e aonde vende então tipo você pode comprar informação de outras pessoas, tá ligado? que já achou então é bem difícil, velho o bagulho é ficar ali na frente, ó olha o águia, olha o águia aqui, né, não é essa direção aqui, ó olha o águia eu vou ficar parado aqui, né, porque é o águia, né, tio o cara pode saber que eu tô furando o sinal o águia passou pra lá, foi embora fuck you, águias ih, rapaz, olha o carro da Globo ali, mano tá tendo alguma coisa, mano, o carro da Globo, hein, ó olha a reportagem, acabou de ir pra lá, mano tá tendo, opa parou, parou fala senhor, por onde você quer ir, senhor? ah, Crusader Road eu não sei nem onde que é isso, velho dá bem que eu tenho GPS vai pertinho ah, rapaz, aconteceu uma paradinha aqui hoje, mano é porque eu não tava gravando, mas eu tirei print, cara é, eu fui pegar um passageiro aqui eu tô vendo que porra é, esse passageiro tá invisível pra mim aí eu tô andando, andando entro de primeira pessoa, olho pra trás, mano eu vejo uma pena vocês acreditam que tinha um pombo, velho um pombo pegou táxi, mano um pombo, mano eu tirei print, eu não gravei, mas eu tirei print, cara caralho, um pombo, mano e o pombo me pagou ainda, depois que terminou a viagem, mano pode acreditar, mano, o pombo ah, eu tenho que levar o cara ali, mano rapaz, o pombinho até o pombinho tem dinheiro, mano e eu tô só, tô fudido ali, na moral, velho pombinho desgramado, velho porra, senhor, deixa eu chegar primeiro, senhor cuidado aí pra não se machucar, me faz o pagamento aí aí, 160 contas, irmão valeu, valeu é, pelo menos o pombo pagou a viagem, mano o pombinho não deu calote, não aí teve outro me chamou pra mim ali no pra mim pegar ele eu vou lá é dentro de uma favela o cara entra no meu carro vai, 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 vai eu tá, fui ajudei o cara o cara falou que tava sendo sequestrado, mano ele conseguiu fugir e na hora de pagar cadê que o cara paga? falar que não tem dinheiro e o banco tá fechado aqui o banco fecha das 8 das 21h até as 8h da manhã ele fica fechado ou seja, o pombo me pagou e o cara não me pagou, mano aqui, ó não, aqui não mostra aqui, ó banco está fechado horário de funcionamento das 8h às 21h, mano então, de 21h até as 8h da manhã vai tá fechado, né, porra é o contrário que tá ali tá tranquilo vou pegar ali o taxinho ah, tá tem multa deixa eu ver se eu tenho alguma multa aqui pra pagar calma aí inventário cadê inventário carteira de habilitação coca-cola marmita é multa putz, eu tenho duas multas pra pagar, mano se eu não pagar essa multa eu posso ser preso, mano então, o que que eu vou ter que fazer? eu tenho que pagar logo essas multas deixa eu vir aqui na caixa é 150 por multa vou pagar aqui logo virar polícia, mano é, outro só chegou falando virar polícia não sei, não sei ainda não, mano ele tem que arrumar uma grana uma grana por favor alguém alguém entrando no meu táxi eu preciso de dinheiro ixi, tem um cara passando mal aqui na frente vamos ver, vamos ver vamos ver tem um cara passando mal ali, mano opa tô vendo um tiro, mano que porra é? vocês tão ouvindo? tá fazendo alguma merda daqui, mano só que eu não sei pra onde ir pro carro, tá ligado? se eu for pra lá ó, a polícia ó, a polícia chegando ali, ó a polícia deve estar olhando aí o que que tá acontecendo mano, todo mundo tá correndo olha lá na frente os NPC correndo o que que aconteceu aqui, velho? oi, irmão o que que aconteceu aí, mano? ixi, tio olha lá perguntando pro cara o cara vazou, velho caralho será que é eu que tô fazendo isso? eu vou falar com os caras os caras saíram correndo, velho quer ver? a agência de emprego tá fechada também, mano putz quer ver? a agência de emprego vai tá fechada aí não vai ter como pra nós a gente vai ter que ir até esperar a agência de emprego abrir quer ver? acessar a agência de emprego deixa eu ver é cadê, cadê, cadê? pescador não sedex ah, caraca, velho falaram que botaram roupa nova calma, e antes da gente ir pro sedex vamos dar uma checada na roupa nova que falaram que colocaram, né? falaram que colocaram, né? mas falaram, né? tem um cara aí que fala ah, vou colocar ali uma parada nova ele vai lá em vez de botar 30 ele bota 1 parece até que quer botar 1 por dia ih, rapá ih ih tiro, 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 tiro tiro ele não tira ali, mano que isso, mano? uns pipocos comendo tá doido, mano vaza aí daqui, vaza aí daqui tem uma loja bem aqui, mano pra cá ih, eu tô na contramão, tô na contramão foi mal foi mal, foi mal, foi mal foi mal, eu esqueço como é que essa rua aqui não tem tatuagem tatuagem tudo feia, mano vamos ver se ele bota umas tatuagens melhor também que tá porcaria essa tatuagem tem aqui opa opa esse aqui é novo isso aqui não tem ó não sei o que lá racing isso aqui, pelo menos essa jaquetinha aqui é nova tá uma a gente achou, hein vamos lá eu vou ter que mexer no ombro deixa eu ver aqui, mão tá, beleza resolvemos aqui, ó o bugzinho agora jaqueta vamos ver as cores é, vai ter que ficar com essa jaqueta branca mesmo, né pronto minha bermudinha tava antes ó, jaquetinha branca pá essa barba que eu tô aqui é nova, ó essa barbinha aqui, ó ela tem uns detalhes de lado vocês tão vendo ali, ó são uns três detalhezinhos do lado três detalhezinhos do outro pá acho que essa bermudinha tá massa, velho com essa jaqueta, não tá, não? se liga se liga tá quietinha da sai o racing sai o racing, mano sai o racing se liga, mano vambora não, eu vou ficar de chinelo, mano tem que dirigir de chinelo, tá ligado? se dirigir de chinelo é melhor, mano vou botar aqui lógico que você não vai usar o chinelo na hora que você for assadeirar você vai tirar o chinelo e vai tirar com o pezinho, né, mano? se não, já era deixa eu avançar aqui estamos chegando, hein o que é que ele tá falando que eu tenho a época eu tô no coisa? aí, eu tenho um cara fazendo sedex já, mano eu vou deixar o carro bem aqui ih, mano, olha ali eu não tô trabalhando de táxi mas tem um cliente ali, ó ah, cliente vai embora, mano não vou te pegar, não não trabalho mais com táxi, não, tio trabalha aqui, ó você é um taxista eu não sou taxista, não, tio táxi pro caralho eu já saí do trampo de táxi, mano olha, eu não vou pegar a roupa eu não vou pegar a roupa de de sedex porque senão ele vai trocar minha skin, tá ligado? aí depois eu tenho que fazer tudo de novo a skin, mano aí não enrola, mano não enrola vai aparecer um personagem que não tem nada a ver com o meu aí não faz nenhum sentido, mano deixa eu dar a rézinha aqui entregue 11 cartas e pacotes em sandyshires meu Deus do céu, velho a gente vai ter que ir lá na casa do caramba agora aqui, ó tem que vir aqui primeiro é longe pra caramba, fica aí, velho ó, o cara já cancelou já o trampo lá vamos ver o interior como é que tá aqui tá maneiro o interior, hein ó ficou bonitinho primeira pessoa vamos ver se com esse trampo aqui a gente consegue a gente consegue já pegar o dinheiro pra virar o caminhoneiro aqui que tá osso, velho entra logo aí, porra vambora, 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 vambora vambora que cara ali, né caminhoneiro, você sabe que é tudo doido, né, mano vou atunar o carro do sedex eu não tenho dinheiro nem pra comprar comida, mano como é que eu vou atunar um carro do sedex eu tô até vendo ali que eu vou ter que comer alguma coisa já, mano vou passar por aqui, tiozão vixi, tem um carro vermelho aqui passa aí que porra é essa, mano? ai, meu Deus do céu, mano ai, caralho eu não vou falar nada não vou falar nada já tá enchendo sabe aquele sangue vermelho já sobe na cabeça já, mano o cara jogou o carro pra cima de mim, mano eu tenho vontade de acelerar e aí de pegar o ID desse merda aí que cai do servidor agora isso não é RP não, mano da onde você já se viu você tá andando de carro do lado o cara joga um carro pra cima de você, porra tá multado tá multado do cacete, mano ele tem muita sorte que eu tô com uma porcaria de uma lesma, mano olha essa lesma que não corre nada, mano sai da frente aí, porra mano, vocês tão reparando que os caminhões tão tudo sumindo? se liga, se liga ó, ó aparece os caminhões, some, ó todos os caminhões olha lá, sumiu, sumiu sumiu, 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 sumiu olha lá, os caminhões tudo sumindo oxi olha lá, agora meu carro tá saindo fumaça, mano olha a merda que esse gramado fez, velho tá aqui, pariu que isso? mano, eu não tô entendendo nada, mano o que que aconteceu agora? alguém me explica isso, velho enquanto você me explica, eu vou comer alguma coisa, velho eu não entendi se foi porra nenhuma cara, eu comi uma marmitex e o cara comi um prato, velho marmitex tá bom, né, mano tá bom comendo uma marmitexzinha aqui, pá tá aqui, pariu eu acho que falta essa porcaria não funcionar, mano mano, o carro o, o, a van ela já não corre nada, tá ligado? a van, ela não corre nada, ó olha como é que ela tá não tem como, mano não tem como vou ter que chamar um já era levaram até o motor, mano não tem nem motor essa porra vou chamar uma mecânica aqui não tem dinheiro pra nada, mano eu tô ferrado chamando um mecânico, pá deixa eu ver se é algum mecânico não tem mecânico, eu acho, hein, mano ah, meu Deus do céu meu Deus do céu o que que eu vou fazer com este carro que tá multado, mano deixa eu ver se eu tô multado alô, alô que multado aqui, porra porra de multado, hein, mano e agora, mano ô, senhora eu já tava virando aqui, senhora mas não adianta eu levar ali não tem mecânico cara, aí o cara já tá com aquele carro ali é, não tem mecânico o que que adianta eu levar pra cá, mano olha lá, tem um carro até tombado ali, ó tem um carro tombado eles não mexeram ali eu não vou entrar ali, mano não é oficina nem minha, porra tem que ter alguém aqui eu vou ter que prosseguir do jeito que tá, mano não tem o que fazer chegamos, chegamos na nossa primeira primeira entreguinha vamos pegar, vamos pegar pegar não, vamos entregar, né beleza, ganhei 10 conto, mano 10 conto, rapaziada ganhei 10 fucking conto vamos lá, mano nessa velocidade aqui a gente consegue fazer as entreguinhas rapidinho média de 1 hora 1 hora e 30 minutos ah, e os emprego aqui tipo, os emprego não tem salário, tá ligado? você ganha o que você coisar aqui, mano não tem salário fala senhoras fala senhoras fala rapaz bêbado, cachaceiro fila da mãe toma aí, mano toma aí, toma aí, mano ae, 35 tá melhorando, tá melhorando 35 tá melhorando, mano cara, é eu tô vendo que eu era melhor pra estar de táxi mesmo, véi isso aqui isso aqui tá me atrasando, tá ligado? eu acho que eu vou pedir meu emprego de volta, mano ali agora a gente vai ter que entrar na favela, tá ligado? a gente vai na favela fazer entrega, mano imagina veículo eu não tenho nem carteira, mano não tenho nem carteira de parada, mano como é que eu vou ter veículo? eu tenho aquele dinheiro ali, mano eu tenho mil no banco e tenho mil na mão, véi vamos lá, vamos lá a gente tem que se ferrar alguém tem que se ferrar, tá ligado? vou botar a carta aqui, né? na paradinha aí, 39 39 tá melhorando não tá ficando ruim, tá ligado? se a gente fizer todas as entregas não vai ficar ruim, não então, pra me jogar como caminhoneiro eu tenho que chegar a 2 mil reais ali, ó tô com 1.087 pra não chegar a 2 mil eu consigo, mano que aí eu posso comprar a carteira de caminhão vai que hoje vai um pouquinho mais vamos ver beleza aí eu já venho aqui e já compro, né? pra não poder gastar dinheiro, né? sim, as entregas pertinho agora, tá ligado? então vai valer a pena, eu acho tomara que a gente não toma uma bala perdida aqui também, né? na favela dos caras vamos botar aqui a cartinha, pá 13? 13? o que que eu vou fazer com o 13, mano? vou tentar rasgar essa carta e botar fogo, mano vai ganhar 13 conto tipo o crime, o quê, tio? porra de crime todo lugar que vocês vão aí, live, tudo é crime, crime, mano? mas é um RP diferente, pô calma aí deixa eu botar aqui, cadê? beleza entregar a correspondência jogar aqui no quintal dos outros mesmo, barra botar ali no quintal e vazar, tio antes que ache que é só alguma coisa, tá ligado? aí, vocês nem chegaram a ver, né? o detalhezinho aqui, ó o cortezinho, ó se liga ali, ó três listrinhas de lado três listrinhas do outro se liga lá, ó e um bigodezinho verde também, mano RP de caminhoneiro? então, eu tô tentando, mano RP de caminhoneiro eu tô tentando só tenho que juntar dinheiro aí, tamo chegando aqui pra mais duas entreguinhas as entreguinhas aqui vai ser top, hein? pertinho uma da outra vou ficar no meio aí eu entrego as duas calma que beleza, hein? colocou direitinho, hein? colocou direitinho, mano? porra botou na janela, velho 39 pila tá melhorando o negócio tá melhorando cado os policial pra eu tirar meu porte de arma cado cado é foda desculpa, licença, licença entrando no quintal de vocês aqui fazer uma entreguinha sem tiro, por favor sem tiro volte a sede de escorreu para pegar outra rota mano, eu vou dar o pau pra vocês, hein? esse empreguinho aqui tá dando pouco dinheiro, hein? a gente fechou o contrato com os caras, né? eu vou ir lá e vou ir trocar de carro isso sim, mano esse troço aqui que tá me danchando louco vamos voltar pra sede puta porra vou olhar pro celular caralho, mano é foda, hein? não tá com o limitador, mano não tem limitador de velocidade é porque o infeliz bateu no meu carro jogou pra cima do meu carro ó, já era já era já era foi aonde que foi, mano foi aonde que foi agora já era ligo o alerta é, ligar o pisca-alerta, né, mano? ligar o pisca-alerta aqui, né, tio? o carro desliga, tá ligado? ó, tá saindo muita fumaça opa vou empurrar aqui tirar do meio da rua aqui que se não, já sabe, né, mano? deixa eu tirar aqui do meio da rua opa vou ajeitar certinho aqui putz, isso aqui vai machucar, aí, mano aí, certinho aqui ninguém precisa de entrar aqui, não, mano aí saindo do meio da rua agora só precisa de quê? só precisa de quê? de um de uma porra de um mecânico mas não tem, ó vou chamar aqui um mecânico vamos ver se tem algum mecânico disponível, mano cara, pra mim tá meio escurinho a live, né, mano? não tem mecânico em serviço, mano aí vai quebrar como é que eu vou conseguir agora, vamos prosseguir, mano? eu vou deixar essa porra aqui e vou chamar o táxi, velho o táxi tá a caminho aí, ó vou chamar o táxi, mano vou ter que deixar isso aqui, tá ligado? opa opa, senhor boa noite, boa noite beleza, o cara fala nada, tá ligado? boa noite, senhor é o quê, senhor? não entendi o destino do senhor é esse que já se encontra marcado aqui no GPS? exatamente, senhor se eu me ajudar aí o caminhão quebrou ali, mano você liga eu tenho que ir lá na empresa notificar eles pra vir aqui recolher o caminhão não tem mecânico na cidade é difícil, né? ficar na mão no meio da noite é, fica difícil, mano a cidade tá meio perigosa eu vi uns tirinhos aí agora as áreas da cidade aí que tão tendo alto, né? não tá muito legal, não exatamente aí, mas eu sei perguntar aí, mano vai ficar muito caro isso não, né, mano? o dinheiro aqui tá tenso, né? não, não vai ficar caro, não tranquilo, tranquilo tem nem um aguinho aí, não? uma bala? alguma coisa? tem sim, senhor desculpa não oferecer é que tipo, eu tô ligado que isso aqui é um táxi, mano táxi não tem costume, né? opa, valeu, valeu a água aí vai ajudar tem pra ferir esse aqui já tô trabalhando há bastantes horas aí tô um pouco cansado já entendi, entendi isso, amigão olha o sinal arrombado esses caras aí não respeitam não caminhoneiro é tudo folgado, mano faz perto já quase levei uma pancada na porta do passageiro aí de um caminhoneiro assim que avançou o sinal eu acho por aqui vai dar não é chegar lá não será que chega? ah, chega sim chega sim chega sim chega? chega, chega é que acontece de vez em quando o GPS fica meio da cabeça é que é que eu pedi demissão da empresa aí no táxi hoje e teve um local pra eu poder vir aqui nesse mesmo local aqui o cara tava aqui embaixo eu fui parar lá em cima da ponte aí me quebrou aí devido a maior volta pra descer, né? exatamente aí chegando aqui na empresinha quanto é que ficou, irmão? vai dar 80 80? dar dinheiro 80 aí brigadinho aí valeu pela água aí, mano ajudou, hein? tava com uma sede boa noite boa noite boa noite aí, mano cara, deu uma agulha pra nós ali pá ajudou, hein, mano nem sabia que táxi era igual Uber, tá ligado? Uber, tá ligado Uber, tá ligado Uber, tá ligado